E aí Esperar só o pessoal entrar de volta aí agora Teve que reiniciar o link aí Ana O Fábio já tá aí Oi e é só nesse horário tá acontecendo isso só no horário da só no horário da noite tá acontecendo isso E aí 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 Pessoal, vamos lá, agora a conexão tá aparentemente, né? É, só se eu fizer isso mesmo, só se eu teleportar, porque tá difícil aturar esse horário aqui mesmo, viu? Porque a internet, inclusive eu desliguei até o celular, certo? Pra poder ver se tá puxando dados, eu sabia que não ia puxar, não ia fazer muita diferença, né? Mas desliguei lá a rede dos celulares, né? O meu e a minha esposa, pra ver se a gente voltava ao normal de novo. Tá? Bom, vamos voltar lá, né? Pra que que servem os recursos multimídia, né? Você pode ouvir música enquanto assistir qualquer tipo de vídeo, certo? Explorar sites interativos, tá? Comunicar com outras pessoas via Skype, né? Hoje em dia tá todo mundo fazendo as vídeos chamadas, né? Então eu acho que é isso mesmo que tá acontecendo, tá? Chega nesse horário, o pessoal começa a fazer as vídeo chamadas, né? Vai falar com o pai, chegou do trabalho, certo? Quem trabalha, né? Que tá podendo trabalhar, né? Chega, vai ver uma pessoa, então a internet tá super lotada. A gente não tem como mudar de horário, tá, Gabriel? Não tem como. Algumas pessoas precisam desse horário aí, tá? Então, o Zoom, né? O dono do Zoom, né? Ficou famoso, é, ficou... Ficou rico. É, pra também, né? Boa noite, Ingrid. Ah, o Discord, né? Então, o Discord... O problema do Discord é que não é simples de entrar. Tá? O Discord é meio chatinho pra... Pra entrar nele, entendeu? Então, eu acredito que não é todo mundo que vai conseguir acessar o Discord. O YouTube é bem mais tranquilo pra isso. Mas não ia fazer grande... Não ia fazer grande diferença, não. Tá? Então, olha aqui, ó. O Zoom é um aplicativo de multimídia, né? Onde as pessoas faziam videoconferência. O dono do Zoom ganhou uma fortuna quando começou a pandemia, né? Que todo mundo começou a usar programas de empresas, né? Só que ele já tem problemas de segurança. Tá? Então, os hackers invadiam aqui as reuniões e ficavam... É... Bagunçando aqui. Tá? Eu também tenho Discord também. Pouco eu uso. Não gosto do Discord, tá? Então... É... Não acho que seria uma boa. Podemos até pensar. No Discord, eu consigo até compartilhar a minha tela. Tá? Consigo até compartilhar a minha tela. Mas... Não sei. Pode pensar nisso aí. Então, ó. Vamos fazer uma votação aí. Quem quiser usar o Discord... É que pra essas aulas teóricas... O Discord vai de boa, né? Uma aula um pouco mais... Muito legal. Mas vamos fazer uma votação aí. Se vocês quiserem usar o Discord, a gente faz um teste aí. Tá? Então, isso aqui é um recurso multimídia. Tá? Que mais recursos... Jogos são recursos multimídias. A conexão entre aparelhos são recursos multimídia. Certo? Gravar vídeos... O que eu tô fazendo aqui, que eu tô transmitindo... É um recurso multimídia. Tá? Eu estou transmitindo... Então, olha lá. Tem aí o Maurício... Não conhece. Vai ser bem difícil o Maurício conseguir entrar. O Fábio, o Cauã e o Gabriel... Tenho certeza que sabem. Certo? Aí vem aí o Anderson... Certo? A Maria... A Ingrid... Tá? O Adão... Deixa eu ver se eu esqueci de alguém. A Ana... Falem aí se vocês querem o Discord ou não. Tá? Tá? Então, os recursos multimídias... Posso... Fazer vídeo a partir de imagens. Certo? Quando vocês veem aqueles vídeos trabalhados com um monte de imagens, o pessoal faz em... Então, a Maria já não conhece. Tá? Tá 3 a 2 aí, ó. Certo? A Ana... A Ana não me respondeu. Não, tá normal pra mim, tá? Tô falando que travou aí, ó. Tá? 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 Sim, Gabriel, eu sei disso. O Discord tem como falar. Certo? Olha, 3 a 3, ó. A Ana também não conhece. Então, tá bom. O Anderson tá aí. Vê se o Anderson fala aí o que ele acha. Se usar o Discord ou não. Tá? Bom, então eu posso criar várias coisas. Esse pessoal que cria... É... Que cria os filmes de casamentos, né? Então, tem programinhas que fazem a edição. Pega as fotos. Chegou lá um monte de fotos do casamento. E faz tudo isso aí. É... Pra poder... A edição da multimídia. Tá ok? Olha aí, pessoal. A maioria do pessoal... É... Não... Não sabe usar o Discord, tá? Então vai ficar um pouquinho difícil... É... Como usar o Discord. Eu sei disso. Tá? Mas ninguém... A maioria do pessoal não tem a habilidade que vocês têm. Tá ok? Então vamos ficar aqui também... Ah... No nosso... Um profissional de multimídia. Profissional de multimídia atua na área da comunicação. Tá? Hoje, quem sabe multimídia... Certo? Quem sabe criar um bom panfleto. Quem sabe criar uma boa publicação. Está ganhando muito dinheiro no Facebook, tá? Então... Eu tenho um conhecido meu... Que ele trabalha com... É... Publicações. Tá? Então você paga... É... Pra ele... E ele faz... Uma... Publicação pra você. Tá? Então nesses tempos... Agora falei com ele ontem. Conversei aí com ele ontem. Tá? Aqui pra mim tá normal, tá? Aí agora... Não é o meu aqui. Tá? Eu vou até tirar uma foto aqui. Foi até no grupo lá. Tá? Agora a minha conexão está boa. E aí... E aí... Tá? É... E aí... E aí... Tá, então, pensa bem, hoje em dia quem tem um bom conhecimento de criação e edição de multimídia está ganhando dinheiro com as publicações do Facebook, as publicações também no WhatsApp, no WhatsApp, como é que chama o outro lá mesmo? Até esqueci agora. No Instagram, né? Instagram. Beleza? Então, o profissional hoje é um profissional muito requisitado. Eu tenho um conhecido meu, inclusive conhecido que faz essas publicações do Facebook, ele não consegue arrumar um profissional para trabalhar para ele, tá? Porque ele tem muitas publicações para fazer, tá? Fazer uma publicação, fazer um anúncio multimídia não é tão simples como vocês pensam, tá? Pode ser bem mais complicado do que vocês imaginam. O anúncio, ele tem que ser chamativo, né? Ele tem que expor o produto, tem que fazer com que você tenha vontade de querer aquele produto, né? Ou vocês acham que aquelas fotos do McDonald's são projetadas para quê? São projetadas para te dar fome, né? Você bate o olho naquele lanche bonito. Então, é isso aí que faz um profissional de multimídia, certo? E conseguem com que a essência, né? A essência da pessoa tem que ter muita criatividade, né? A propaganda brasileira, que é uma mídia, ela é considerada uma das propagandas mais criativas do mundo. Então, Cauã, dom, dom é uma coisa que não existe, certo? O dom que uma pessoa tem para fazer algo bom é fruto de muito estudo, é fruto de muita dedicação. Vou dizer assim para você, assim, ninguém nasce com... Eu não tenho esse dom de mexer no computador, certo? Eu gosto de mexer no computador. É lógico, se você gosta, você estuda, 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 certo? E você acha muito legal aquilo, então é lógico. Parece que você tem um dom com aquilo, né? Parece que o negócio flui com você. Mas não é. É estudo que você fez. É muito tempo de dedicação, é muito tempo de estudo, tá? Então, de prática também, muito tempo de prática que acaba... É lógico, você gosta de fazer aquilo, né? Então, o profissional que faz o multimídia, ele gosta de fazer aquilo. Eu, particularmente, não gosto de fazer aquilo. Eu não tenho muito essa criatividade visual de fazer um negócio chamativo, tá? Então, não é uma coisa que eu gosto mais de fazer da parte técnica, eu gosto de parte mais de configuração, uma coisa mais conceitual, tá? Mas é de gosto, né? Não que eu não saiba fazer, eu sei fazer, tá? Mas pode ser que uma pessoa... Aí tinha um professor lá na escola, que eu acho que estas faziam um negócio que ficava muito legal, tá? E aí, depois que eu saio, né? Teve um... Ia ter um evento na escola aí há um tempo atrás, né? Que era o anime, né? E aí, pediram pra eu fazer o cartaz lá, mas não ficou muito legal. Vocês viram lá, né? Então, a pessoa não tem muito, sabe? Aquele jeito pra fazer a coisa. Às vezes não gosta muito de fazer aquilo. Travou de novo. Já vai voltar. Travou de novo, mas já voltou, já. Tá? Ah! Tá complicadinho isso. Tá? Mas eu mandei a foto pra vocês aí, tá bom? Aí, de repente, cai. Tá, hoje tá difícil mesmo. Quais são as áreas que uma boa pessoa pode atuar, tá? Uma pessoa que conhece da criação, da edição, né? De multimídias, né? Então, olha lá. Animações 2D e 3D. Tá? Aplicativos pra celulares, comunicação visual, audiovisual, tá? Então, na fabricação de placas, empresas que fazem placas, banners, panfletos e uma série de coisas, certo? No desenvolvimento até de sites, tá? Até de sites. Por que um desenvolvimento de sites? Um site, ele é pensado, tá? Deixa eu entrar num outro... Esse aqui é o site. Depois eu vou explicar o que é esse site aqui. Tá? Então, um site, pra ele ser construído, tá? Por mais que ele tenha algumas funcionalidades, uma série de coisas que ele tem aqui, ó. Ele é como a gente tem lá, que a gente viu lá no nosso... Vou lembrar, design editorial. Ele tem, ó, uma identidade visual. Eu tenho que entrar nesse site aqui, tá? E eu tenho que ver que eu estou... Que eu tenho que me sentir estando na Americanas, tá? Qual que é a Americanas? O fundo branco, certo? Ah, todas essas barras vermelhas, tá? Aí tem alguns que estão aqui pra diferenciar, tá? Então, eu tenho que me sentir dentro da Americanas. Só que é uma identidade visual. Isso não foi o programador, tá? Não foi o cara que desenvolve o site, tá? Quem fez essa identidade visual aqui, ó... Provavelmente foi um designer. O designer, ele vai só desenhar o que ele quer. É uma maneira que fica... Aí o cara que sabe programar, vai transferir aquela ideia pra cá. Tá? Com as cores, com o padrão que ele quer. Tá ok? Então, essa que é a ideia do profissional de multimídia. Você não precisa saber programar um site, mas você pode criar a identidade aqui do site, né? Pode criar uma série de coisas, né? Pessoal, estão me vendo? Certo, de novo? Não, de novo não. Tá bem difícil isso. Tá bem difícil isso. Tá bem difícil. Tá bem difícil isso. Não, não. Tietinho, tô até o trabalho. Tietinho, tô até o trabalho. Ai, ai, tá bem difícil, eu acho que agora eu consegui voltar de novo. Vou ter que perguntar, né? Será que eu voltei? Será que eu não voltei? Então, vamos lá. Então, o criador de multimídia pode trabalhar no desenvolvimento dos jogos, tá? Jogos que vocês veem, jogos complicados, tá? Eles têm uma pessoa específica para desenhar um personagem. Então, Maria, tá acontecendo somente nas aulas das 7 horas. Nas aulas da parte da tarde, não. Tá? Então, eu tenho aula às 7 horas a semana inteira. Então, todas as aulas estão acontecendo coisas. O horário é só nesse horário, só das 19 horas, tá? Que eu acho que a internet está sobrecarregada, tá? Posso trabalhar também com a fotografia, tá? Ou seja, a pessoa, o fotógrafo, certo? Ele não tem só que bater a foto hoje em dia, tá? Ele não tem só que escolher o melhor ângulo, não tem só como escolher a luz, escolher a lente própria, certo? Depois de tudo isso ainda, ele ainda precisa editar a foto. Eu tenho uma pessoa que ela é fotógrafa, né? E ela posta muito no... Justo, é... Posta muito no Instagram. Mas ela posta... É... Viuzinhos até estranhos. Até bem estranhos. Outro dia tinha uma menina, né? Com um vestido assim... É... Jogou um negócio pra cima assim, azul. Né? Com um videozinho. Aí você olha assim e fala coisa estranha, né? Não vai sair nada bom disso daí, né? A foto que ela fez. São de fotos. Tá? A... De... 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 Fundamentos de marketing. A pessoa que vai fazer uma foto... Tá? Isso mesmo. Tem que saber. Tem que saber editar. Justo. Correto. Tem um delayzinho aí quando vocês perguntam até eu responder, tá? Não. Vamos ficar, sim. Vamos ficar todos aqui até as 21h. Travando ou não? Que agora eu voltei, hein? Agora eu tenho certeza. Voltei, voltei. Pessoal. Estava falando aqui dos fotógrafos de... Certo? Então, um fotógrafo de comida... Ele precisa pensar como ele vai tirar essa foto. Tá? Ele tem que aparecer que essa foto é... Que esse alimento é toso. Então, ele tem que conhecer... Ter conhecimentos... De fundamentos de marketing. Tá? Então... Ele tem que entender como é que a foto vai ficar. Como é que ela pode ser usada em uma mídia, né? Então... É bem... Bem diferente, né? Então, ela precisa ser trabalhada aí. Tá? A gente pode colocar efeitos especiais. Fome, né? Também tô com fome. Daqui a pouco eu vou jantar, né? Pra o pessoal põe umas comidas que dá fome mesmo, viu? Tá? Produções de textos. Multimídia. Programação multimídia. Certo? Ah, virtual. Tá? Realidade ambiental. E uma série de coisas. Tudo que você pensar... Que envolve imagem. Que envolve vídeo. Que envolve objeto 3D. É, mas não come em cima do computador não, viu? Pra não estragar o teclado. Vou até tirar daqui, ó. Vou até tirar daqui. Vou fechar aqui. Não sei se eu vou ficar falando, vai me dar fome. Tá? Então, eu ia falar desse site aqui, ó. O W3C. É uma instituição que ela padronizou padrões. Tá? Então... É... O que funciona aqui? Você escolhe uma determinada cor. Uma determinada... Um determinado tema. Ou algo assim, né? E aí... Eles te dão... Alguns parâmetros... Os quais você... Precisa... Seguir. Eu queria achar... Web Design. Ó... Web para aplicativos. Arquitetura web. Tá? Web Design. Ó... Áudio e Vídeo. Tá? HTML e CSS. Aqui ele tá falando só o que que é. Deixa eu só... Vou usar no Áudio e Vídeo aqui. Áudio e Vídeo... Tá... Eu não tô conseguindo lembrar... Onde tá... Ele mostra as paletas... Ele coloca as cores que mais combinam... Com... É... Um determinado... É... Vamos dizer assim... Escolher um tema... Então eu vou falar do McDonald's. Tá? Então eu escolhi lá um tema que é de comida. É... A preferencial da marca é vermelho. Ele vai começar a colocar as cores que combinam. Como é que pode ser construído tudo isso. Tá? Cria alguns padrões... Tá? Que o pessoal... Ele é estudado. Ele não é feito... Exemplo. Deixa eu ver... Não... Aqui é exemplo só de código. Só. Eu não me lembro mais... Onde é que vai. Balte... W3C... Aqui é a página inicial... Automotiva... Deixa eu só lembrar... Acessibilidade... Treinamento... Plataformas de testes... Deixa eu só ver esses dois aqui... É... Já faz muito tempo que eu não entro nele. E não lembro dele mesmo. Eu sei que... Se você entra em algum lugar... E você consegue ter... É... Todas as combinações... Né? De cores lá... Que realmente combinam com o que você quer fazer. Ainda vou lembrar ainda... Depois eu vou lembrar e vou mostrar para vocês. Tá? Vamos ao nosso intervalo. Tá? Vamos fazer um intervalinho aí. Quem quiser ir no banheiro tomar uma água. Que na hora que eu voltar... Eu vou falar um pouquinho do hardware do computador. Tá? Que permite que a gente... Faça... Todas as... E edições... De multimídia. Beleza? Pessoal... O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro aí. Beleza? O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. O intervalinho aí para a gente ir até o banheiro. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto